A todos os internautas que estão ligados aí contigo, João, no canal, fazendo esse diálogo cotidiano aí, nossos aposentados, aposentadas, pensionistas, estou aqui de volta contigo para fazer esse bate-papo. Estou te mandando esse recado exatamente para nós atualizar a nossa luta, o teu trabalho, o meu, o nosso trabalho em favor do nosso povo e da nossa gente. Tu sabes que nós temos muitas bandeiras em favor do aposentado. Eu vou fazer o foco aqui, a primeira delas, a luta contra o fim da prova de vida. E essa é uma vitória que eu já posso anunciar aqui. Você sabe que a prova de vida, desde o governo do Lula, implementar essa fraga da tal de prova de vida, uma coisa absurda. Depois, no governo da Dilma, continuou, no governo do Temer, infelizmente, no governo do presidente Bolsonaro, continuou. E agora, nós fizemos um enfrentamento, porque o ministro da Previdência é do meu partido, do PDT, e eu cheguei para ele, e nisso, eu tenho um projeto, está pronto para ser votado, eles me atrasaram aqui o caminho, e eu preciso definir isso. Expliquei para ele que não existe mais necessidade de fazer prova de vida. Ela pode ser feita virtualmente e não presencialmente. Não tem que o aposentado, aposentada, de cadeira de roda, de maca, com o soro pendurado no braço e lá na frente do banco, para dizer que está vivo. Não é uma coisa absurda, é uma coisa vergonhosa. Então, expliquei que pode ser feito virtualmente. Tu vota, a cada quatro anos, tu vota duas eleições. Votou, está vivo. Tu fez um consignado no João da Financeira, provou que está vivo. Tu vai no SUS, está vivo. Vacinou, vacina no braço, comida no prato, está vivo. Se tu vai no SUS, é sistema único de assistência social, ou seja, qualquer atividade hoje, tudo está no sistema. Mais do que isso, se a pessoa vira óbito, ninguém vai ser velado, enterrado, cremado, se não tiver antes registrado no cartório o óbito. A prova está que se alguém falecer no sábado e na segunda-feira um familiar que tem a senha do falecido, quiser ir lá no banco e for no banco, quiser sacar um dinheiro, não vai conseguir. Porque o banco já sabe do falecimento, porque o cartório encaminhou para o INSS, encaminhou para o sistema e o sistema cancela o CPF e o banco já não paga mais. É assim. Então, chega de humilhação. O ministro Lupe me pediu um prazo, 30 dias, sentei com a equipe dele, trabalhamos, negociamos e batemos o martelo. Ele assinou uma portaria, anulando a portaria lá do Berzoini, do governo Lula, lá atrás e acabou a prova de vida. Quem vai verificar se o cidadão está vivo ou não é exatamente o INSS. Então, show prova de vida, uma vitória nossa e eu estou feliz porque estou dando resposta aos nossos aposentados, aposentados. Outra questão, a briga é essa em função do juro do consignado. Chegamos a um ponto de equilíbrio. Era 2,14? Era alto? Era alto. 1,70 é baixo? É baixo, é melhor. Mais uma coisa que eu quero, outra coisa que eu posso. Quanto eu posso do que eu quero? E o que eu quero do que eu posso? Então, vamos fazer o que é possível. E o possível ficou 1,97. Baixa o juro. Se sustentam as financeiras, os bancos, e melhora para o aposentado ou aposentado. Então, o ponto de equilíbrio é a melhor coisa que tem. Com isso, os bancos públicos voltaram a financiar, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, enfim, os correspondentes bancários. Naturalmente, né, João? Tu faz um grande trabalho com a financeira aí. Então, a gente sabe a importância disso também. Mas isso mostra que eu tenho lado, nós temos lado. E nós estamos ao lado do aposentado. Estamos até fazendo, às vezes, uma briga mais dura. Mas sempre procuramos equilibrar. Esse é o nosso. Agora, para finalizar, estamos na briga do 13º e do 14º. Em 2020, o Bolsonaro antecipou o 13º, de dezembro para maio. Era para, em dezembro, pagar o 14º, não pagou. 2021, antecipou o 13º, de dezembro para maio. Pagou em maio o 13º, era para pagar o 14º, não pagou. 2022, antecipou de novo o 13º, de dezembro para maio. Chegou dezembro, não saiu o 14º. Inclusive, pagou caro. Se ele tivesse pago o 14º salário para os aposentados, talvez até o resultado da eleição fosse outro. E, infelizmente, o presidente não enxergou isso. Talvez até tenha pago caro por isso. Mas eu continuo a luta. Mudou o governo, mas o Pompeu de Mar não mudou de lado. Eu continuo do lado dos aposentados. Entre o governo do Bolsonaro, o governo do Lula e o aposentado, eu não estou com o governo do Bolsonaro, nem estou com o governo do Lula. Eu estou com o aposentado. Que é ele que me colocou. Quem me colocou em Brasília não foi o presidente Bolsonaro, nem foi o presidente Lula. Nenhum dos dois votou para mim, nem fez campanha para mim. E nem me ajudaram. Quem me ajudou? Quem me ajudou foi o aposentado. É para ti que eu devo trabalhar. É para ti que eu tenho obrigação, compromisso, dever, que eu assumo com muito prazer e vou continuar fazendo a minha parte e trabalhando. E assim temos muitos projetos e vamos continuar brigando. Então, queremos agora a dissipação do 13º para maio. Essa é uma briga boa. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir. E aí isso dá exatamente o argumento que nós precisamos para continuar lutando pelo 14º em dezembro. Está lá o projeto. Retomou a tramitação na Câmara com a abertura das comissões, das comissões temáticas, como a gente chama, as comissões permanentes. Vamos debater esse assunto. Porque um dia eles vão ter que pagar esse 14º para nós. Na pandemia, 60 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial, taxista receber auxílio, caminhoneiro, os empresários através do Pronamp, a cultura, os músicos, olha, todo mundo recebeu. Menos, menos, menos o aposentado, aposentada, o pensionista, pensionista. Então, não é justo. E eu estou do lado de quem merece, precisa, necessita e tem direito. Por isso, vou continuar lutando. Então, esse é meu compromisso, meu propósito e vamos seguir lutando em favor dos nossos aposentados e aposentadas. Também a favor do BPC, projeto meu. Sabe que no BPC, aquelas famílias que têm uma criança com deficiência em casa, ou aquelas famílias que têm um idoso pobre, que a renda per capita é baixa, de 300 pila por pessoa, por mês. Então, tem que ser uma renda bem baixa. Tem que provar que é pobre e ainda tem que ter um filho com deficiência. Se não tiver um filho com deficiência, tem que ter um idoso com mais de 65 anos para poder receber. Só que não recebe 13º. O aposentado recebe 13º. O pensionista recebe 13º. João da Financeira recebe 13º. Pompeu de Matos recebe 13º. Todos os trabalhadores, até os empresários, têm pró-labore de 13º. Menos o BPC, que são exatamente os mais pobres e os que mais precisam. Pois eu vou brigar muito e olha aqui, anote o que eu vou ganhar. Então, são vários temas assim, como agora foi aprovado, o projeto de lei da minha autoria vai virar lei Cidade Amiga do Idoso. É um projeto que virou lei, o Senado acabou de aprovar, onde as cidades que tiverem programas, projetos de acolhimento do idoso, projetos de geração de emprego, geração de renda, de oportunidade, de acessibilidade, passagem de ônibus, transporte, de atendimento, de preferência de atendimento, ou seja, que olhe o idoso com respeito, com carinho, com sentimento, com decência, com dignidade. Essas cidades vão ter uma série de benefícios. Projeto, agora lei, do deputado Pompeu de Matos. Então, nós estamos lá. Estamos do lado do idoso, o meu amigo João da Financeira, como tu fazes este grande trabalho, eu estou junto e podem usar o meu gabinete, podem me puxar a orelha quando precisar, podem me estender a mão, podem reivindicar, porque eu quero ser, como dizem aqueles que falam em latim, os advogados famosos por aí, eu quero ser o longa manos em latim. Que em português quer dizer a longa mão. Eu sou a longa mão do aposentado. Onde o aposentado não alcança, eu quero com a minha mão alcançar as coisas para os aposentados, porque esta é a razão também do mandato que eu exerço em Brasília. Ainda mais agora, como membro da mesa, estou presidindo diuturnamente, semanalmente, mensalmente, presidindo as sessões da Câmara dos Deputados. E esse poder que eu recebi, eu quero repartir, compartilhar com os aposentados e aposentadas do Rio Grande e do Brasil. Grande abraço, João. Parabéns aí pelo trabalho. Conta comigo, meu parceiro. E aí E aí E aí E aí